Eu pretendo, durante o mandato de senador da República, ampliar um bom trabalho que eu já venho desenvolvendo como deputado federal já por dois mandatos no Tocantins, onde eu tive a oportunidade de entregar obras importantes em 106 dos 139 municípios do Tocantins. E agora, com a responsabilidade do senador, claro que eu preciso ampliar ainda mais essa atenção a todos os municípios tocantinenses. Para a infraestrutura, sua área? Basicamente, não. Na verdade, não são uma área isolada. Dentro dos municípios, é onde as pessoas moram, as pessoas vivem. É onde os alunos precisam ter um ensino de qualidade para vencer e ser alguém na vida. É onde o cidadão que vai a um posto de saúde precisa de medicamentos, precisa de ter um atendimento para profissionais bem remunerados. Por isso eu defendo que as cidades sejam valorizadas, que é onde as pessoas vivem e precisam de ter uma vida digna. É por isso que eu quero atuar em vários segmentos. A educação, a saúde, são dois temas que eu pretendo me dedicar a mais.